GPN Divulgações Meu amor não esperou que eu me defendesse Brigou comigo, me xingou Me aborreceu, me anselha viu E me engordou Eu sei que eu errei Mas com o homem que não erra Pulei a cerca, me estrepei Agora o nosso amor está em guerra Meu bem, tá tudo bem Me queira bem, faça senão Vamos acabar com esse tormento Oh, paixão Meu bem, tá tudo bem Me queira bem, vamos de novo Tá me arrebentando o coração Com certeza sei que morro de desgosto E vamos lá, nem de esquecer Abra o sorriso para mim Eu já cansei de estribuchar nesse colchão E você dando chá de coste em mim Vem cá se encosta e deu Eita que amor Tão demorado Sei que tô pagando o meu erro É duro tanto amor ser rejeitado Sei que tô pagando o meu erro É duro tanto amor ser rejeitado Isso aqui é uma letra, Wagner Chora, meu Você pede, a gente toca Vai Deu certo, ó Aí eu vi vantagem, viu Gostei Negócio de X pegou, viu Vamos aqui Vamos aqui, mais uma Mais uma, foi Dá pra ele Dá um som maior, um som maior, um som maior Sol Difícil acreditar Ah, nem sei Ô JS, se liga nessa guitarra aí que vai agora Vai entrar com tudo Sem carinho Bora, 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 bora Vai, Tiago Toca agora aqui, eu te amo de lá Você reivindica, me deixa animar Nem esquecer, seguindo o meu caminho Diz pra mim o que é que está acontecendo Você tá feliz e tem jeito de sofrer Onde pode ter flores, só colhe espinho Olha que tá tudo bem Tudo na mão Você já deve ter Rapaz Só um dele é barato, toca teclado pra tocar surdo Olha que tá tudo bem Tudo na mão Você já deve ter Outra vez, celular legal Mas te dá Que eu não te dei Amor Caicó, esse aqui Eu não preciso nem falar Pra mim também Saber que o nosso amor Johnny Beach Johnny Beach Ah, como é que eu vou viver assim Tão longe de você Minhas avionzeiras Vocês, vai Vocês, vocês Tá tudo bem Você já deve ter Ai, 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 ó Te dá Que eu não te dei Por carinho Tá, 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 tá Tudo bem Tudo normal Você já deve ter Outra pessoa legal Mas te dá Que eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Ah, nem sei o que falar Difícil acreditar Tem alguém sozinho em Caicó? Começa aí, pedra Vai Com força Vai começar o meu forró Vai Lucas de Dias Dica Suíra Júlia Júlia Passei Desculpa Eu errei Vai lá É que eu tô No horário de Madrid E já sozinho da manhã Ai, 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 ai Gira esse dedo A boca fica Ai, ai, ai Você deve castigo Se amor Não é meu alívio Você não for minha Eu não me verei mais Não sou seu namorado Mas isso Ele não te ama Não, não Vem no seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu me enlouquece Resolvi me declarar Quero ser seu namorado Agora sempre ao seu lado Esse é o motivo Meninas Portuguares Aviãozeiras Com a ilusão Quem me faz? Olha, eu sou o inguido Existe o avião O China Já é porra O que tá Vai, ai E já sozinho da manhã Ai, ai, ai Não me adorri Nada Vem no seu olhar Eu não vou ficar Sem nem meu pé Se você não for minha Eu não me verei em paz Não sou seu namorado Mas isso Ele não te ama Não, não me não sei Vai lá Eu também não amo Meu coração te chama Antes que eu enlouquece Resolver com o banco Quero ser seu namorado Acordar sempre ao seu lado Eu tô em Caicó E minhas meninas vão cantar É não Quem tá com bomba Dentro de joga a mão E faz barulho É cheio de avião Cheio de avião Valeu DJ Tem mais um aí Tem mais um aí Sem saia O China vai gostar Dá um lá maior Eu adoro brincar com essa música Bora aqui Mais um Oi Essa aqui é a cara de Caicó Aonde eu ando pelo Brasil Tem alguns sereis de Caicó tocando Essa aqui é a minha cara Desculpa tocar de novo Porque eu amo cantar essa música A letra dela pra mim Eu canto assim, ó O seu amor Ainda mora nesse velho peito O sentimento que não pôs ver Ainda chora por saudade sua Me lembro bem Naquele encontro de hora marcada Eu ansioso quando vão chegar A testemunha do clarão do sol Vai O seu olhar Milhava tanto que eu até me via Cada palavra que eu te dizia Ganhava em troca um beijo carioso O que era bom Hoje não passa de uma nostalgia Saiu do rosto a minha alegria Aonde anda aquele amor gostoso Caicó E também Pra sempre queixou Sem a menor razão Com o coração trouxinho de amor Olha, não me expressa E nem me peça pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você E também me lembra Nem olhar pra trás Pra ver que deixou Sem o meu coração No sino de amor Olha, não me expressa E nem me peça pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você Isso é como esquecer a vida E a vida é você Isso é como esquecer a vida Minha vida é você Minha vida é você Minha vida é você Eu não me esqueço de goiás M10 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 Uma salve de papo Pra minha banda Que esses músicos aqui são foda O netinho tá com o meu Hora carinho no banheiro Não deixei ainda Olha a mesclagem Olha a loucura do cantor Vai, 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 vai Bora Eu vou te levar Onde canta o sabiá Onde a lua nos inspira Com o olhar de menina O tempo O vento vindo da bolina Nossa cama é a grama Pra fazer O maior orgulho do mundo Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega peixe e nada junto E até vadinha Quando for cedinho Nós acende o nosso amor Pois fogueira não tem frio Eu sou seu cobertor Sou caboclo Mago do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza A vida é viver Tudo pra eu e você Na, 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 na A natureza É minha casa E deve ver Tudo pra eu e você Ah, na, 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 na Na, 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 na E aí Oh Cadê os avião zero? Vem, 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 vem Chega de avião Quando eu a vi vencer Ela é roupeira E no domingo tava achando que era pagodeira Quando a vi ouvindo o rap disse ela é banqueira A noite tava pedindo Deus que ela me queira Quando ela sorriu pra mim vi que era verdadeira Quando a gente dançou me queira É maravilhosa, ela é demais É linda, se garante, nunca e mais Maravilhosa E quando o beijo é sua boca vi que ela é doideira E quando ela ficou zangada vi que ela é madeira Ela é coisa de louco, não é brincadeira É mulher pra toda hora, não marca a bobeira Quando ela tem os meus braços Vindo suadeira Que a deixa mais gostosa que ela é foz Ela é linda, se garante É maravilhosa, ela é demais É linda, se garante, nunca e mais Maravilhosa É linda, se garante, nunca e mais Maravilhosa É linda, é linda, é linda Maravilhosa 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 Ela é demais É linda, se garante, nunca e mais Maravilhosa Tem ninguém chegando nisso Deixa de avião Maravilhosa É linda, se garante, nunca e mais Maravilhosa O teu beijo em minha boca Ainda sinto a mão E eu não quero seguir assim Missando com ela Vai Do mesmo jeito Tem dias Contigo na cabeça Chamando o seu nome E eu não quero Minha nação Aviãozinha original Carroca Um, dois, três Que tontos quilombos Vai Que tontos quilombos E estando com o outro E nos amando Que tontos quilombos E estando com o outro E nos amando Que tontos quilombos Tiagão E nos amando Que tontos quilombos Mais Matou Em Qu submitted Que tontos quilombos Você pediu, já sabotou O cara sabotou Quer um óculos? Ou magro? Olha a minha mochila, eu pego a minha punetinha Que ele está enxergando não baixo mais Se achar mais um, traz um bocadinho Eu não quero mais saber De você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Na boca não, não, na boca não Mas eu volto Eu não quero viva lá em você Pra lembrar que um dia te amei Se chorar por você foi vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer Elas ali, ó É vídeo, é vídeo Se unir a você Um pouquinho é o amor Se sofrer Se chorar Eu salvei, viu? Pra não ter perigo Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar sem ser amado Se um dia você descobrir Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Eu não quero mais saber De você Você se sente bem me fazendo sofrer Senão você não me faria mais chorar Escuta qualquer raiva que tiver em mim Muito tempo que eu estou sofrendo assim Pelo jeito você nunca vai mudar Que tal a gente ficar longe sem se ver Segura a boiaba Não é que eu queira deixar nada pra depois Pra que a saudade te perturbe Faça ver O que eu realmente sou para você É melhor dar um tempo Pra nós dois E te entender Que o lance É não deixar nos parecer Pra ninguém poder perceber Que nós estamos separados Cada um para o seu lado Sem se ver Você vai ver Que o tempo É construir a nossa história Tudo que tem na memória Nada já vai poder acabar de vez Com todo o nosso amor Será por pouco tempo O meu amor Pra que possa E saber Quem eu sou Não me fazer mais chorar Eita, vai aqui o aberto a dor Pra que possa repetir E saber Não me fazer mais chorar Nem sofrer Por amor Acredite, vai ser bem Melhor assim Agora Risca a faca Vamos lá Esse pau não cansa não, menino Vai Quem já foi no risca a faca Aí vai cantar com o avião Vai Olha que é demais O que? Bebendo Tomando cerveja Tomando cerveja Olha que é demais Bebendo Tomando cerveja Foi assim E eu Os aviãozeros raiz Que tá comigo aí Não somos do dela Um, dois, três Um Dançando Enchendo a cara Fazendo parra Tô nem aí Paraí, mano É o é citar Fazendo parra Tô nem aí É o é citar É o é citar É o é citar É o é citar Vou te levar Pra cama Vou te deixar Dordar Vou te engorder Vou te lamber Safar Você vai ficar Vai, piscis É Ei, tô pegando Você tem água não, piscis Sérgio Eu sou força total Cai igual é do chão de avião Um Two Three Tira a cara do cão Quem? Sou eu, sou eu, sou eu Viva só Quem é o gostoso não, Nadi Sou eu, sou eu, sou eu Ha, ha Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Quem é o gostoso não, Nadi Sou eu, sou eu, sou eu Eu posso saber, mãe Não, 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 não Ele pensa que é miojo Batemos nosso recorde Oito e três da manhã Quem vê assim pensa que a gente não deve no mercado, mas a gente é feliz Fica avião Fica avião Fica avião Não, segura o rei, não Fica avião Fica avião Fica avião Fica avião Na hora que eu entrar com esse solo Nós vamos derrubar tudo aqui Fica atenção, ó Fica atento, fica atento Essa música tem doze anos Doze Mas quando eu toco ela Eu não consigo ficar parado Imagina vocês É mais ou menos assim, ó Vamos bagunçar Com o meu nome do rapaz Xandiavinha 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 Tá bem afinadinho, pede Vai, abre o som do porta-maria E bota Desce uma cerveja Que o bicho vai pegar Vai, abre o som do porta-maria E bota E desce mais uma cerveja Que o bicho Pois sai da frente Rapaz, sai da frente Xandiavinha Passando As meninas vão atrás Xandiavinha Xandiavinha Olha aqui Abre, abre, abre Abre, abre 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 Vamos bagunçar Fiquei sabendo que a galera endoidou Um pedacinho de céu Joga a mão e grita Ele tá chegando Quem tá chegando? Xandiavinha Espera aí Abre, abre o som do porta-maria Eita, pedala Vai dar trabalho Vai, abre o som do porta-maria E bota a gata pra dançar Desce uma cerveja Que o bicho Pois sai da frente Rapaz, sai da frente Fecha de avião Passando Olha a menina Vão atrás Traz, 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 traz As pradas Fecha A, 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 a A, a, abre, abre Abre, abre Porém, abre, abre Abre, abre, abre Abre Fiquei sabendo que a galera endoidou Quem tá com o comandante Xavo pra se grita Caipa Eita, pua Música Respeite a rave do forró, meu irmão Resista esse nome aí, resista Ó, eu quero fazer um show aqui em Caicó começando às sete da manhã Já anota aí, viu, Fofão? Vai anotando aí Música Música Sem querer Por você Eu não sei mais controlar Esse amor Que invadiu meu coração Por favor Eu tô daquele jeito As meninas Mas isso passa, é passageiro Tio Branco Eu não te quero tão facilmente Se fosse amor, tenho certeza E aí? Calma, meu amor Em Caicó Inimigos do fim Eu vou te dar um pouquinho O desse tipo E esse nosso amor Mas eu não vou te amar Eu quero um beijo, eu quero cheiro Eu quero todo namorado E esse nosso amor Vai ser gostoso de amar Namorar com a menina Você vai te quiminar Avião Lucas Ceres Você não sabe o que é, você não sabe o que é amor A chave é só me desficar, ficar, ficar, o que rolar rolou Com a vontade de um coração, de quem não merece sofrer Eu não me engano a sorinão, de mão em mão assim como você Bando pra você, você não vai me convencer Se nem o pachore com você Bando pra você, você não vai me convencer Se nem o pachore com você Olha que vale, valeu, não bando pra você Você não vai me convencer Olha que lembrou agora Você não vai me convencer Se nem o pachore com você Bota pra voar, vai Se quer algo Diz Se não vai me convencer 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 Obrigado.